Nádia, eu vou contar a nossa história, eu posso? Deve, por favor. Você sabe que me dá um negócio no coração. Por quê? Porque quando aconteceu com você, e eu soube, eu parecia que tinha sido comigo. Ah, graças a Deus não foi. Eu trabalhava na Bandeirantes, eu era repórter, e dia sim, dia também tinha tiroteio no Rio de Janeiro. E a nossa equipe era um cinegrafista e a repórter. E aí eu peguei um tiroteio muito pesado na favela da Rocinha, e um rapaz tomou um tiro na cabeça, o cinegrafista da Rede Globo ganhou o prêmio em Bratel com essa imagem. O meu cinegrafista tinha entrado na comunidade, na favela, e eu fiquei sozinha ali embaixo da passarela, me protegendo atrás da muralha de concreto, e tive que fugir com o carro de outra reportagem, porque estava um tiroteio muito intenso, de cima para baixo, nove horas da manhã. E aí fiquei muito assustada, muito tiro, muito tiro, o cara sangrava, enfim. E já era, sei lá, o vigésimo tiroteio que eu fazia em três meses. Eu ganhava um salário bizarro, e eu falei, não vale a pena, não vale a pena. Eu sou jovem e não quero. E aí voltei para a emissora, fui muito mal amparada, à época, e eu resolvi pedir demissão. E a Nádia entrou no meu lugar, com a mesma equipe. No mesmo horário, com o mesmo cinegrafista. E um mês depois ela tomou um tiro no peito. na favela Santa Marta, em Botafogo. A bala, depois você conta como foi, e pegou em mim. Porque eu me lembro exatamente onde eu estava, na cama da minha tia, que eu morava com a minha tia em Ipanema. E parecia que a bala tinha desviado. E eu senti a sua dor. Obrigada. Porque eu percebi que o meu medo era real, e realmente podia acontecer, porque aconteceu. Então, Nádia, ninguém sabe essa história. É verdade, eu não sabia. Você também não sabia? Não. Eu sei. Você contou pra gente lá. Não, eu digo dessa nossa conexão. Você não sabia? Eu sei, porque você contou lá dentro pra gente. É. Eu não sabia dessa conexão, porque eu não lembrava que você tinha saído antes desse período. Você entrou na minha tia. Porque eu era do canal fechado, da Band, né? E aí, então foi… Você entrou no meu horário à tarde. Eu tenho uma memória bem ruim pra coisas muito antigas. Horário da tarde. É. E eu fazia de manhã. E mudou pro horário da tarde, que era de 5 da tarde à meia-noite, mais ou menos, né? 11 da tarde. Era um pouco mais cedo. E nesse dia, a minha equipe… Quer dizer, minha equipe era o cinegrafista. Eu sei que era o mesmo cinegrafista. Mudou. Porque quem me acompanhou foi o Moab, quem me acompanhava. Foi o Moab, que era o meu cinegrafista. Exato. Ele não era o cinegrafista. Foi com ele que eu tava na favela da Rocinha. Então, mas assim… Não sei como você lida hoje com essa dor. Eu morava do lado da Rocinha. Lá no Santa Marta? Ah, não. Desculpa. Ali naqueles prédios ali, né? São Corrado, né? São Corrado. Tropeçava, caia dentro do Fechamon. Era do lado mesmo. O Marcos Rúmeu também mora lá. É. Mas… Era pra ser comigo. Não à toa que você saiu… E que eu ocupei essa vaga. E era pra ser comigo. Como eu digo que era pra ser comigo, pra quem mora lá. Porque poderia ter sido com uma criança que tava naquele lugar onde eu estava. Que era uma praça, tinha brinquedos, era um horário… Sim, a praça em frente à entrada do Santa Marta. Então, tava escrito. E que bom que aconteceu. Graças a Deus aconteceu. Realmente houve muita mudança interna em mim. Então eu sou muito grata. Eu não tenho nenhuma dor ao falar disso. Inclusive, eu demorei muitos anos. Acho que, sei lá, 13, 12 anos pra chorar por conta disso. Porque eu nunca tive motivo pra chorar. E os psicólogos, todo mundo dizia. Mas você tem que ir pra fora. Eu dizia, mas eu não tenho vontade. Eu tenho gratidão. Eu tô viva. Eu me transformei. E me transformo todos os dias. A bala… O que me contaram… Eu não sei se é verdade. Porque eu fiquei tão agoniada que eu pedi detalhes, né? Eu não tinha o seu telefone. Enfim, a gente não… Não tinha o seu telefone. Ela veio de cima, atravessou o seu peito e foi parar no banco do carro. É isso? Foi, foi. Ela veio numa diagonal. Segundo a polícia, foi disparada atrás de uns degraus que eram vazados. Então, muito provavelmente, o traficante… A pessoa tava ali escondidinha. Não se sabe se foi realmente represália contra a imprensa. Ou se achavam que era o carro de reforço policial. Isso é, enfim, desconhecido. E aí, entrou exatamente aqui, onde eu consegui fazer uma reconstrução. Porque ficou bem destruído. Eu me lembro o que você fez. E foi pra… Fez uma diagonal. Passou pertinho da minha coluna, a milímetros. Então, eu tenho uma cicatriz que dá pra ver que foi em milímetros. E ficou no banco, né? Eu vi o projétil pela TV. Porque depois eu não quis assistir nada. Me proibiram de ver noticiário. Mas depois de muito tempo, eu vi alguma matéria. E passaram a reconstrução do fato e mostraram o projétil. E foi dedo de Deus, assim. A minha fé é muito inabalável. E naquela ocasião é que eu percebi isso. Porque eu tinha certeza de que tudo ficaria bem. Então, eu me mantive muito tranquila. Não sei como. Você sempre foi assim. Você sempre foi assim. Você é uma pessoa bem equilibrada. Você é uma pessoa que não… Totalmente diferente de mim.